Olá lindonas, tudo bem? Bom, mais um vídeo de comprinhas para o lar e esse eu acho que é a quarta, quinta parte se eu não me engano Na verdade não tem muita coisa para poder mostrar, mas eu preferi gravar o vídeo logo Porque senão eu acabo guardando as coisas e depois eu esqueço e não lembro o que eu comprei para poder mostrar Então quem quiser conferir as minhas comprinhas para o lar é só continuar assistindo o vídeo e vem comigo Então vamos iniciar por um negócio que eu mostrei no Instagram e muitas meninas ficaram loucas, acharam muito fofo assim como eu E isso aqui eu ganhei de presente de casamento, tenho nessa caixinha, olha que fofura Olha, é um noivinho, uma noivinha e são copos de porcelana, na verdade xícaras Então abre aqui ó, abre aqui assim, deixa eu tirar aqui, sem que a pica saia assim E é assim por dentro, olha lindonas Bem bonitinho, as xícaras são iguais, então vou te mostrar somente uma para vocês Elas são lindas, são bem grandes E é assim ó, tem um noivinho e uma noivinha Tá escrito feliz para sempre E é da marca Happy Day Design E aqui ó, a gente pega a caneca, é um coraçãozinho super fofo Também tá escrito feliz para sempre E as duas se completam, são dois coraçõezinhos Então eu amei essas xícaras, é um para mim e um para o meu marido E eu não sei se a gente vai usar, se a gente vai deixar de enfeite Ainda não decidi, mas eu achei muito, muito fofa Bem a nossa cara, bem o jeito que eu gosto mesmo, bem neutro Antes de mostrar outras coisas Teve uma leitora que comentou, acho que foi no vídeo de comprinhas para o lar número 2, segunda parte Como eu tô aqui, minhas coisas são muito simples, não tem nada de cor, tudo muito branco, muito básico e tal Mas como eu havia falado para vocês desde o primeiro vídeo de comprinhas para o lar e coisas do casamento A minha cozinha, ela predomina branco, preto e inox Eu não quis misturar muita cor porque eu acho que polui o ambiente A gente projetou todinha com o arquiteto e ele deu umas ideias para a gente Então assim, eu quis manter tudo numa cor só e com alguns detalhes coloridos, sabe? Então tem alguns detalhes em laranja, rosa, tem verde Mas são detalhes As cores predominantes na minha cozinha são somente nós, preto e branco, tá? Então as outras cores coloridinhas é o destaque da cozinha Por isso que eu não quis tudo colorido, porque somente alguns destaques Então, vou mostrar para vocês um negócio muito colorido E eu comprei especialmente para o Cozinha do Papá E em todos os vídeos de Cozinha do Papá eu vou usar um E eu vou comprar vários, eu vi cada um lindo Que é o aventalzinho, olha gente, que coisa mais fofa Olha essa estampa, que graça Eu amei, olha, tem cupcake, tem pulley Bem cara de cozinha e ele é bem coloridinho, com rosa Então assim, ele vai dar um destaque na cozinha A cozinha sendo básica, tudo que você coloca, ela se destaca, sabe? Então se a cozinha é toda branquinha Tudo que você colocar na cor preta, coloridinho, vai destacar Então não precisa comprar tudo colorido, somente os detalhes mesmo Então é o aventalzinho, ó, para o Cozinha do Papá Então lacinho aqui, super fofo E a luvinha, gente, térmica para poder pegar as coisas quentes Olha que fofura, tem babadinhos Eu achei uma graça, muito fofo Por dentro ela é toda pink Eu amei, achei uma graça esse conjuntinho E tem vários, eu vi alguns na Pernambucana, na loja Americanas também Tem cada estampa mais fofa do que a outra E esse daqui é da loja Artesanato e etc Depois se vocês quiserem o link para poder pedir um orçamento para ela Eu deixo aqui embaixo para vocês E aqui eu comprei, gente, dois joguinhos americanos Que são esteiras de mesa de bambu E eu amo jogo americano Depois eu vou gravar um vídeo para vocês sobre decoração por lá E eu vou mostrar para vocês como que usa E eu comprei esse daqui de madeira, olha, super fofo Bem lindo mesmo E custou R$3,99 ou R$4,99 Foi muito baratinho mesmo Com uma lojinha aqui na minha cidade de artigos para cozinha Então foi tudo muito baratinho Eu pretendo comprar vários outros desses daqui Tem outras cores E eu achei bem legal Eu amo jogo americano, então Faço coleção, vocês vão ver depois Aqui, lindonas, olha, eu comprei esse conjunto de utensílios 6 peças inox Da Classic Home Ele é assim, ó É um pendurador Com talheres Eu nem vou tirar, só tem dois aqui para fora que eu tirei na caixa São utensílios de cozinha mesmo, ó Olha que legal Todos inox E isso aqui é para poder pendurar na cozinha E eu vou mostrar para vocês em um vídeo como decorar a cozinha E usando essas coisinhas bem fofas Isso daqui custou R$25,99 na loja americana Eu achei muito barato Porque eu já tinha visto em outra loja Estava R$60, R$70 Até algum vende, mas é bem mais caro Então eu achei muito baratinho Aqui, olha que fofo É prato para docinhos de renda Olha que fofura, gente Estava louca com esse prato Ele é muito lindo Custou acho que R$50 Eu achei barato Porque eu vi um igualzinho, gente No lugar que eu deixei minha lista de presente de casamento E estava R$129,00 Sem brincadeira Quando eu e meu marido entramos na loja Que a gente deixou esse nosso casamento E eu vi e falei Nossa, mas é igual aquele que eu comprei Aí quando a gente olhou o preço R$129,00? Que isso? Eu paguei R$50,00 na outra loja Então assim, eu achei muito, muito barato Barato demais Olha isso Pode ser que na cidade de vocês Vocês encontrem mais barato Ou até mais caro Mas eu achei muito barato Comprei na mesma loja das esteirinhas para mesa E ele é assim, ó Para bolo Eu vou tirar só o prato aqui Mas não vou montar não Tá, lindonas? Depois vocês veem o cozinhar com a pá O prato é assim, olha que lindo Ele é muito, muito lindo Perfeito Ótimo, gente Para poder gravar o cozinhando com a pá Vai ficar lindo, lindo, lindo E é isso que eu falo para vocês Ele é todo coloridinho Todo forno Vai dar todo um charme na minha cozinha Não vai ficar aquele negócio poluído Vai se destacar, né? Então Cozinha básica E clean Gente, tudo que você coloca Fica lindo, maravilhoso E dá um ar aconchegante E chique Sabe? Então olha a minha, hein? Não compra tudo colorido Que vocês vão se arrepender Porque com o tempo A gente vai comprar umas coisas fofinhas Igual essa daqui Se a sua cozinha já for muito colorida Fica feio, não? Fica legal Agora aqui nessa caixinha Tem um pulizinho, olha De enfeite Super fofo Com o pratinho e a xicrinha Eu achei uma fofura, gente Vou deixar de enfeite aqui na cozinha Bem na caixinha, ó Super legal Quase por último Eu comprei o relógio para a cozinha E eu comprei ele bem básico Comprei em inox somente, ó Mas ele fica lindo, lindo, lindo Na decoração Fica perfeito Porque eu coloquei ele por cima das pastilhas Então assim Deu um destaque maravilhoso, gente Maravilhoso E ele é bordinho em inox e branco por dentro E é da Classic Home também, ó Das lojas americanas E tem 27 centímetros E custou R$19,99 De graça Muito baratinho mesmo Eu vi uns inox assim Em outra loja E tava R$39, R$49 Tava bem mais caro E nas lojas americanas Tava baratinho R$19 Agora por último Eu fiquei encantada Esse aqui foi presente da minha mãe E nossa, a gente tava doida Por um kit desse Eu vi na internet Eu achei bem legal E aqui não tinha Agora que chegou E é a vassoura, olha Não sei se vai dar pra vocês verem E estampada Olha que linda Ele é todo estampadinho Olha que fofa E a vassoura é rosa Olha Bem lindo Tá com preço aqui Foi R$8,99 A mãe comprou no mercado Aqui na cidade Ele é assim, ó Pra poder pegar o canto Do piso E assim, ó Olha É assim A vassoura Bem linda e fashion, né gente Ótimo Pra gente que acabou de casar Aqui é tudo bonitinho Arrumadinho E ela comprou também o rodo É a mesma estampa O cabo, olha Mesma estampa Floridinha E Aqui é um rosa Meu neon Quase vermelho, ó Bem grandão E o rodo Não tem preço Mas eu acho que o tecido Mais caro do que a vassoura O tecido de uns R$10 Que a vassoura foi R$9 Então Poder ter sido uns R$10 Ou R$12 O outro sempre é mais caro, né Então é esse O presente que minha mãe me deu Adorei E é isso, lindona Espero que vocês tenham gostado As comprinhas para o lar Desse vídeo Então É isso Quem gostou Clique em gostei Se inscreva aqui no meu canal Pra poder ficar ligadinha nos vídeos Quem já é inscrito Recebe de primeira mão Os vídeos que eu posto Então se inscreva Pra poder ficar ligadinha, tá E Comentários, sugestões Que vocês tiverem Comentem aqui embaixo Vocês vão ver tudo Que eu mostrei aqui No Cozinhando com a Pá Acredito que Pouco a pouco Vocês vão ver a utilidade De tudo E é isso, lindonas Mil beijinhos E Bye, bye Até o próximo vídeo